Dores, distúrbios do sono, fadiga, depressão e ansiedade. Embora os principais sintomas de artrite e fibromialgia sejam parecidos, a ponto de confundir muitas pessoas, existe muito sim uma diferença fundamental entre as duas doenças, a inflamação nas articulações, que acontece apenas nos casos de artrite hematóide. No caso da artrite hematóide, são várias herança genética, hábito de fumar, hormônio e possivelmente infecções. Embora a doença possa ser controlada com tratamento, ainda não há cura. No caso da fibromialgia, não há aí uma causa definida, mas acredita-se que um trauma físico, psicológico ou infecção pode sim acabar tendo a doença. Ela pode ser controlada com tratamento, mas também não há cura. Como atua? No caso da artrite hematóide, o sistema imunológico da pessoa passa a atacar os tecidos que envolvem as articulações, causando a dor, o inchaço, a rigidez e danificando assim de forma irreversível. No caso da fibromialgia, os portadores têm uma sensibilidade maior para a dor. Os estudos mostraram que o cérebro interpreta de uma forma exagerada essa dor e estimulando os músculos, causando essa intensidade. Principais sintomas da artrite hematóide A dor é intensa nas articulações e pode piorar e regredir. Pode até desaparecer conforme o tratamento é feito. Também tem um distúrbio do sono, fadiga, são comuns e pode afetar a qualidade de vida. Também há depressão e ansiedade, que pode ser desencandeada pela dor intensa e a limitação nos movimentos. No caso da fibromialgia, a dor é constante por todo o corpo, pode ser aliviada com o tratamento, mas não desaparece. Também tem um distúrbio do sono, fadiga, muito comum que pode afetar a qualidade de vida. Também há depressão e ansiedade. A dor incessante pode levar a essas alterações emocionais. Diagnóstico No caso da artrite, o médico vai avaliar o inchaço, o vermelhidão e a temperatura das articulações. E, se necessário, pede exames de sangue e um exame de Raul-X. No caso da fibromialgia, o médico vai medir a sensibilidade à dor de alguns pontos do corpo. E, necessário, pode fazer exames para descartar outras doenças. Como os sintomas de artrite e fibromialgia podem ser tratados? No caso da artrite, a dor e o inchaço nas articulações podem ser aliviados com a ajuda de medicações receitadas pelo reumatologista. Converse com ele sobre a possibilidade de fazer terapia ocupacional. Por isso, ajude a encontrar de formas a realizar tarefas diárias sem que as articulações sejam danificadas. Se o seu caso for mais sério, o médico pode considerar uma cirurgia para reparar o dano nas articulações e reduzir, assim, as deformidades. No caso da fibromialgia, pratique exercícios físicos regularmente, pois ela é uma das melhores formas de controlar as dores causadas pela condição. Além disso, ajuda muito a manter o bom humor e a qualidade de vida. Mas antes de começar a praticar, converse com o médico, que também vai avaliar se você deve usar medicamentos. Considere ainda a possibilidade de fazer terapias alternativas, como acupuntura, massagem terapêutica e yoga. Apesar de elas não terem os benefícios cientificamente comprovados, muitos pacientes relatam melhoras com esse tipo de tratamento. Espero muito que vocês tenham gostado. E aí, você tem artrite hematóide? Fibromialgia? Comente aqui, compartilhe suas informações, deixe o seu like e se inscreva no canal. E as redes sociais do artrite estão aqui também na descrição do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho